Muito bem, vamos direto para os estúdios da CBN Campo Grande para saber o destaque nesta manhã de quinta-feira lá na capital, Gerson Vassoff já está aqui comigo porque tem lançamento aí do governo do estado Eduardo Rido vai lançar aí um novo programa Gerson, bom dia Exatamente, Zé, bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas o assunto de hoje é realmente o lançamento de um programa chamado Voucher Desenvolvedor esse programa ele pretende então dar vagas de trabalho e também capacitação para jovens da rede estadual de ensino aqui de Mato Grosso do Sul, do ensino médio, lógico e também para a população em geral todas essas vagas e essa capacitação são na área da tecnologia da informação então a área de DI, que é uma área aí que a gente vê que tem muitas vagas aqui em Mato Grosso do Sul e isso já faz também um bom tempo que essa área vem a cada dia a mais pedindo por novos profissionais bom, esse Voucher Desenvolvedor então ele oferece 400 vagas para estudantes da rede estadual de ensino que estejam no mínimo no segundo ano do ensino médio e além dessas 400 tem mais 140 vagas e aí é para o público em geral então um total aí de 540 vagas as ofertas são para capacitação nas unidades do SENAC do estado então tem para os municípios de Campo Grande Corumbá, Dourados, Ponta Porã e também Três Lagoas, tá? apesar de o lançamento estar sendo realizado oficialmente nessa quinta-feira então hoje foi realizado oficialmente esse lançamento do programa no dia 21 de novembro que foram abertas as inscrições para o público interessado e as inscrições se encerraram na última sexta-feira dia 19 então as inscrições já haviam sido feitas nós tivemos aí um total de inscritos de 2.445 pessoas inscritas nesse programa sendo alunos da rede estadual de ensino 1.311 e do público geral mais 1.134 inscrições somando aí mais de 2.000 inscrições nesse programa as inscrições então foram finalizadas na última sexta-feira e a partir de hoje o governo do estado vai começar a chamar essas pessoas para capacitação hoje com o lançamento oficial a gente ainda tem mais algumas informações sobre esse programa aí esse convênio com o Senac ele prevê um investimento de 2,6 milhões de reais para a realização de eventos para a formalização de parcerias divulgação do projeto desenvolvimento do curso e também aplicação das 17 turmas de 1.200 horas esse projeto ele teve aproximadamente ao todo 5 milhões de investimentos então sendo aí metade do governo do estado e metade do sistema do Senac os cursos serão oferecidos gratuitamente só lembrando isso os cursos são oferecidos gratuitamente para essas 540 pessoas que se formarão como técnicos em desenvolvimento de sistemas e software então quem participar desse programa já vai sair formado como técnico e pode atuar na área o objetivo então com esse programa é suprir a alta demanda existente no estado neste mercado de tecnologia da informação que oferece bons salários iniciais pelo que a gente tem acompanhado os salários iniciais para quem está ingressando nessa área de 2 a 3 mil reais por mês para o primeiro trabalho é um salário lógico importante uma renda importante vindo para as famílias de Mato Grosso do Sul e também para esses jovens que vão participar essa informação de hoje Zé lembrando hoje de manhã eu estive durante o lançamento desse programa entrevistei por lá o governador do estado Eduardo Ríder o secretário que acompanhava todo o lançamento desse projeto também alguns empresários e vou conversar mais tarde com algum aluno também que se inscreveu então todas essas informações e detalhes vão estar mais tarde já disponível lá no nosso portal RCN 67 Zé 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 Zé